Aplausos Já que esteve a presidir este Emissariado do Ano do Brasil em Portugal, espero que tenha aprendido algumas expressões portuguesas e mais sotaque. E desafiá-lo para ler este texto com pronúncia portuguesa, tentar o máximo de pronúncia portuguesa que quer, já que estaria disponível para fazer uma novela cá. Imaginemos que tem... Mas pronúncia portuguesa? É o máximo possível. Eu sempre torço e sempre comento que a coisa que eu mais odeio fazer, não só em telenovela como em teatro, é fazer personagens com sotaque. Eu detesto isso. Mas a seu pedido eu vou tentar fazer. Realmente coisas do arco da velha. Neste dia eu tinha acordado com os pés de fora e andava. A pensar na morte da bezerra, porque sou uma cabeça de alho xoxo e a lista veio deitado à sombra da bananeira. Quando me aparece um carapau de corrida a tentar vender migato por lebre. Eu fiquei logo com a pulga atrás da orelha, porque já anda aqui há muitos anos a virar frangos. Então mandei-o dar uma volta ao bilhar grande, porque ele tinha ar de quem veio de onde o Judas perdeu as botas, e eu que num papo groups, corto logo as vazas, e ele em vez de meter o rabo entre as pernas, insistiu a ver se não saía de mãos a abanar. Eu às tantas disse-lhe, vai-te embora, sua barata tonta, antes que eu tenha de te encostar a roupa ao pelo. Percebeu quantas? Percebeu todas ou não? Não, percebi todas não. As expressões? Não, percebi todas não. A ideia era precisamente tentar perceber que expressões é que há no Brasil que não haja cá, as expressões é que vocês usam. Encostar a roupa ao pelo? Encostar a roupa ao pelo. O que é encostar a roupa ao pelo? Se lhe bater, encosta a roupa ao pelo. Ah, eu não tinha sacado isso. Eu li pensando em outra coisa. Essa é a arte do ator. Você tem que interpretar, sabendo ou não, o que está sendo dito ali. De forma belíssima. Pela primeira vez, ainda por cima, não sei o que eu tinha visto isso. Muito bom. Esta diferença de estilos, já vi novelas portuguesas ou não? Vi algumas, assim, vi muito pouco. É a melhor forma de não responder à próxima pergunta, se é gostou. Ah, pois vi muito pouco. Não, eu acho que as telenovelas brasileiras, elas foram depurando muito, porque a produção é muito grande de telenovelas no Brasil. E ela foi sendo trabalhada muito com uma técnica, uma tecnologia mesmo da interpretação dos atores, de trazer mais ao natural. Isso cria um contraste, porque as telenovelas brasileiras, elas têm muito dessa relação cotidiana, de quanto mais se aproximar da realidade cotidiana, mais interessante a novela fica. Os seus revêns, mais, né? É, e já, não só a Portugal, como outros países que produzem telenovelas, ainda tem uma coisa dos atores estarem interpretando, e que você vê isso na telenovela. Ao contrário do teatro, onde o ator interpretando é interessante, é bom, é curioso de ver, na telenovela isso não fica, às vezes, muito bom, não fica natural. Então, cria uma certa... Porque a telenovela é feita para que as pessoas incorporem a televisão como um objeto cotidiano, né? Que você está na sua casa, está dentro da sua casa. Então, não é para parecer uma coisa de fora para dentro. É uma ciência muito especial. Agora, no Brasil, as novelas estão sendo mais apuradas, na questão da linguagem, né? Da fotografia... Da fotografia, por exemplo. A Avenida Brasil é uma novela muito especial, porque ela tem um ritmo, né? E ela tem uma coisa que as telenovelas, no Brasil a gente chama de barriga. A telenovela é uma coisa muito longa, por isso que os atores mais velhos, mais da minha idade, não gostam muito de fazer, porque é muito cansativo. Então, elas duram muitos capítulos. Quando duram muitos capítulos, tem uma barriga, tem um momento da novela que fica aquela lenga-lenga. Não acontece nada, né? A gente chama de barriga. A nossa é sim, mas do princípio ao fim. Estou só a falar a série. No Brasil, agora, por exemplo, a novela Avenida Brasil, ela trouxe essa questão de não ter a barriga. É que cada capítulo tem uma novidade. Isso exige do autor uma... Uma ginástica maior. Uma ginástica enorme, né? Cada dia tem escrito assim.